Olá pessoal, olha o que eu vim compartilhar com vocês, uma transformação, a única coisa que tá bem aí, né, que tá bom é o piso, o resto tá desse jeito, uma parede totalmente crua, né, só no reboco, totalmente porosa, tá toda manchada, olha só, e a gente vai transformar, vai ficar desse jeito, temos até rodapé, uma parede com vermelho maravilhoso, tá, e toda branquinha, toda linda, ainda tem ainda o trabalhinho 3D no teto, mas ainda vou completar ainda no futuro, tá gente, e tudo isso com isopor, ah gente, é isso aí, realmente, né, é muito, é muita coisa, é muita informação, você olhar esse quarto e pensar, nossa, todo isopor, e depois vocês vão ver que ainda pode mudar, e agora temos mais um trabalho, olha que coisa mais linda, gente, textura no isopor, e em cima um trabalho maravilhoso, com uma marmorização e ainda um acabamento, como se fosse um quadro, gente, com tijolinho, olha que coisa mais fofa, a receita do verniz acrílico pra gente passar aí nessa marmorização, vai, vai, vou fazer aqui no vídeo, vou fazer também a tinta que eu utilizei pra fazer esse marmorizado, ok gente, mais o tijolinho, eu vou estar deixando o link na descrição, tá, você entra lá e vai ver como se faz, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, pra gente fazer trabalho é simples, massa acrílica e isopor, tá, esse isopor tem 5 milímetros, eu achei melhor utilizar 5, porque é mais fininho e também é mais barato, 99 centavos a unidade, eu paguei no pacote fechado com 50, paguei 35 reais, você vai espalhar, tá, se a sua parede tá lá, eu passei uma vassoura pra tirar um pouco de areia, porque ele tava assim, muito poroso, sabe, gente, você toca assim, fica caindo umas areinhas do cimento, aí eu peguei essa massa acrílica, gente, temperei com um pouquinho de cola, tá, cola branca, você só bota um pouco, muita coisa não, pra ajudar na fixação, e aí você mistura e vai espalhando na placa de isopor inteira, porque a gente quer um trabalho rápido, eu quero preencher toda essa parede, esse teto, com a placa de isopor pura, depois que o quarto tiver todo bonito, é que a gente vai começar a fazer as mudanças, né, ou melhor, acrescentar coisas, então eu cheguei num cantinho do teto, ó, bem no cantinho, e coloquei a placa, tá, e aí eu fui apertando, dando batidinhas, ele fixa na hora, porque a massa acrílica, gente, é tudo de boa, e com cola branca, então, né, aí você vai apertando direitinho, não fica com medo, não, não vai amassar, não vai estragar a sua placa, eu colei tudo direitinho, nenhuma ponta foi quebrada, nada foi danificado aí, e aí você vai apertando batidinhas, pra sair o excesso da massa acrílica e tal, e você vai ainda, eu segui esse padrão aí, até o final, depois eu fui fazendo o restante, e quando você chega em alguma parte que precisa de emenda, cortar, é só você medir direitinho, cortar o isopor, ir lá, colar, entendeu, dá pra você fazer suas emendas aí direitinho, e as imperfeições, você tira depois com a massa acrílica, tão vendo lá na ponta, ó, ali eu vou pegar umas tiras ali, e vou colocar, agora a parede, eu começo em cima e vou descendo, a parede, gente, é mais fácil ainda, tá, eu consegui fazer o teto direitinho, a única coisa que incomoda é que tem que ficar virando o pescoço, não é só isso, mas foi rápido, esse quarto não é muito grande, então não me estressou muito não, aí você vai descendo as placas, ó, na parede, e toda vez que você precisar fazer cortes, você vai fazendo, pra poder você finalizar tudo, então cada ambiente, né, tem o seu tamanho, então você vai fazer do seu jeitinho, esse 3D que eu fiz em cima, foi assim, eu fiz um círculo, as medidas vão passar, fiz um círculo, depois eu fiz outro círculo, pra depois eu cortar direitinho, pra formar uma pétala, ó, que no caso é uma folha, e aí eu cheguei nas partes onde, né, tem o cruzamento do, como se diz, do EVOK, do isopor, eu fui e fiz essa florzinha, eu gostei de fazer, gente, tipo um círculo, mas Arthur ficou, me estressou muito, pra querer o quarto logo, eu não tive paciência, deixei pro futuro, e aí eu acabei pegando umas folhinhas e colocando nas laterais, e aí eu fiz esse trabalhinho com a tinta vermelha, ó, fui dando essa puxadinha com o pincel, tá, eu coloquei no cantinho, mas passou um tempo, eu me arrependi de ter feito isso, não era pra ter colocado essas folhas ali não, tá, vocês vão saber quando eu for fazer a parede marmorizada. O rodapé é fácil, você vai cortar uma tira de 7 cm no comprimento da sua placa de isopor, pra ela já ficar comprida, aí você corta duas, e uma você divide ao meio, pra você colocar nessa parte de cima, ela vai ficar desse jeito, e a outra fininha você já corta outra placa, e assim você vai fazendo, isso é só uma demonstração, tá, gente, ó, e aí você com massa acrílica, você vai embaixo e cola com massa acrílica, aí você já vai todo o seu rodapé, beleza? E aí, gente, quando eu fiz o quarto, tava desse jeito, entendeu, com a mesa antiga e tudo mais, agora já tem outra mesa, agora o quarto ficou todo bonitão, olha como tá o quarto de Arthur agora, o pai dele deu uma mesa game pra ele, pra botar o computador dele, tudo direitinho, a cadeira dele, tudo ok, e ficou assim, ó, todo fofo. E aí, gente, depois de passado alguns meses, né, eu resolvi transformar o quarto de Arthur mais uma vez essa semana, então essa parede que tava toda branca, eu fiz agora esse trabalho aí, fiz textura na parede pra fortalecer, tá certo? E também fiz esse trabalho em cima. Vejam só, eu quando terminei de aplicar todo o isopor na parede, gente, deixa eu secar, você pega o pincel, tá, e pega a massa acrílica com um pouquinho de água, só pra amolecer um pouquinho mais, e cola, depois você vai pincelando em toda a parede teto, pra você uniformizar, e dá aquela proteção pra sua parede de isopor. E quando secar, você vem com tinta branca, ou a cor que você quiser, e pinta tudo, eu pintei tudo de branco, e depois escolhi uma parede e pintei de vermelho, deu pra entender? Beleza, agora, eu tenho essa parede aí toda branca, né, que já é coisa do passado, e a gente vai transformar agora. Tão vendo, ó? Um arranhãozinho ali, outro aqui, a maçaneta que apertou ali, amassou, porque isso aí, gente, é uma parede com isopor, então não é uma coisa assim tão resistente. Agora a gente vai deixar ela resistente, tá certo? Eu peguei essa marcazinha aí do isopor pra servir como base pra mim, pra gente poder fazer dessa parte pra baixo de textura, e o restante a gente vai fazer o marmorizado, tá certo? Mesmo assim, eu vou colocar uma fita crepe, né, pra ficar tudo marcadinho, tudo bonitinho, certo? Ó, beleza. Como é que a gente vai fazer essa massa acrílica, ou melhor, essa textura? Eu utilizei massa acrílica, tá certo? Vou colocar massa acrílica na vasilha, vou colocar um pouco de cola, e um pouquinho de água. Não precisa de medidas, tá? Não precisa, porque ninguém sabe o quanto você ainda precisa fazer outra dessa aí. Essa não foi suficiente, não, tá? Aí você vai espalhando, eu espalho, gente, com pincel, ou com espátula, ou um pedacinho de papelão. Tá certo? Eu vou espalhando, vou passar também no rodapé, que eu quero deixar esse rodapé bem durinho, bem fortalecido, principalmente porque encosta aí cadeira e tal, pra não quebrar, tá certo? Eu vim com essa buchinha de textura e fui dando batidinhas, olha, olha que massa. É um momento só seu. Se você não tiver essa buchinha, usa aquela de pia, tá? Aquela buchinha que lava prato. Ou outra coisa que você tem aí pra fazer uma texturazinha. Isso ajudou muito, gente. Primeiro, a tirar algumas imperfeições que deixam a divisão do isopor, tá? Marcado em algumas partes, tem essa elevação aí, ó. E eu não gostei muito, por mais que eu tenha passado massa quando eu terminei a parede, ainda assim ficou umas marquinhas assim, você vê a divisão, aí ficou meio feio. Aí, fazendo a textura, meio que escondeu, assim, uns 90%, tá? Essas marcas que vocês estão vendo na parede é sombra, tá? Meio que praticamente sumiu essa parte aí que vocês estão vendo na parte de cima. E ficou assim, ó, gente, a textura, olha. Tão vendo? Eu fiz dessa marca pra baixo. Ainda tem a frente onde tem a porta, viu? É outro trabalho que depois eu trago pra vocês. Toda vez que eu acrescentar alguma coisa aí, eu mostro pra vocês o que a gente pode fazer trabalhando com isopor. E aí, gente, ó, eu apertei, ficou no dia seguinte tudo durinho, tá? E aí, fiz essa frente aí onde tá a seteira, ó. Também fiz a parte da seteira pra baixo, porque o restante eu pretendo aplicar um 3D ou qualquer outra coisa. Quando eu fizer isso também eu vou trazer pra vocês, vou compartilhar. Tão vendo a marquinha, ó, ainda tá com a fita crepe. Eu fiz essa parte aí pra baixo, tá? E assim eu fui trabalhando com essas batidinhas, né? Foi uma coisa rápida, fácil, eu não vi dificuldade nenhuma, tá? Organizei tudo aí e tal. Aí, no dia seguinte, né, esperei secar, olha as manchas e tal. Tão vendo? Aí, deixei secar, ficou tudo ok, descansei um pouquinho o meu braço, ficando um pouco dolorido. Aí, eu fui e resolvi, assim, fazer uma pintura, né? Fazer um diferencial, né, gente? Resolvi fazer essa pintura. Aí, eu falei, por que não acrescentar como se fosse uma moldura, né, gente? O tijolinho, eu acho que ia cair bem aí. Então, foi aí que eu peguei uma tinta maravilhosa, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá certo? Essa tinta aí, meia chocolate, coisa linda. Vou deixar o link. E aí, eu reservei um pouco no prato e um pouco de tinta branca pra gente poder mesclar e clarear ao mesmo tempo. Então, olha como é que eu tô brincando com o pincel. Aí, eu dou uma puxada, né, aí sai um pouquinho mais escuro. Aí, você vem com a parte com a tinta branca e você vai, ó, meio que movimentando o pincel. Ela vai alisando, ela vai formando novos tons, vai clareando também e deixando a marcazinha, uma linhazinha pra gente ter uma ideia de mármore, sabe, gente? Aqueles veios que o mármore tem. E assim, eu fiz na parede toda, sem agonia. Olha como ficou. Tá sequinho aí, tá desse jeito, ó. Tá sem vida porque tá sem o verniz, né? Aí, eu vim com o tijolinho e comecei a colar, tá? Eu não quis aparecer, gente, tô parecendo uma doida. Aí, eu fiquei meio escondida. Aí, eu não mostrei no início, porque senão eu ia aparecer, né? Eu não quero que ninguém se assuste. E aí, são novos tijolinhos, ó. E isso aí foi a massa que eu fiz com telha, viu, gente? Bati a telha com a marreta, não. Esqueci o nome agora, gente, né? Fui batendo essa telha. Depois, eu peneirei, coloquei um pouquinho de água, cola branca, misturei, formou aquela misturinha pra passar no tijolinho, tá? Olha como ficou os tijolinhos. Então, eu tenho aí tijolinhos de vários tons. Mais claro, mais queimado, ó. Parece que a gente levou pro forno. E esse clarinho aí, eu vim com aquela esponjinha de textura. Passei na tinta branca e fui dando batidinhas, tá bom? E a gente vai montando desse jeito, ó. A parte de baixo dessa parede, eu fiz com duas carreiras. E ao redor, em cima, eu só fiz com uma, tá? E depois, eu resolvi colocar um tijolinho nas laterais. E aí, gente, lembra o que eu falei a vocês sobre essa folhinha em cima? Pois é, ela, nesse trabalho aí, ela não tem nada a ver. Ela não encaixou. Eu consegui tirar uma do meio, mas essas duas de cima eu não consegui porque gruda muito, gente. É um trabalho que fica mesmo bem preso na parede. E aí, ia estragar o teto. Quando eu fosse tentar tirar, porque tá com massa acrílica colada. Aí, eu vou ter que deixar essas duas folhinhas. Ela tava com as laterais vermelhas. Aí, eu peguei a tinta que eu utilizei pra fazer esse trabalho e voltei e mesclei, ó, um pouquinho da tinta, ó. Fui e mesclei a folhinha, né? Pra pelo menos ela ficar parecida com o trabalho. Tá certo, gente? Deu pra entender? Que maravilha! Então, aquelas folhinhas ali, não precisa vocês colocarem, não, tá? Foi logo na primeira versão do trabalho. Olha só, gente. A gente vai fazer o nosso verniz, né? A gente quer deixar o nosso trabalho impermeabilizado e com a cor mais nítida. Então, poderia ser um verniz de parede, o que você tiver. A gente vai fazer agora um verniz acrílico. Então, eu coloquei, gente, um copo de 200ml de óleo e um copo de 200ml de cola. Esse, num copinho preto aí, foi o café. Eu tava tomando um pouquinho de café preto, tá? Não tem nada a ver com a receita, não. Aí, eu misturei. Aí, resolvi, gente, colocar mais meio copinho de cola. Então, no caso aí, foi um copo e meio de cola e um copo de óleo. Misturei, depois coloquei numa vasilhinha com tampa e sacudi pra homogenizar, tá certo? Lembrando, esse verniz, ele tá muito, muito, muito forte com óleo demais. Ou seja, no isopor, como tá no alto, é perfeito, porque olha como ficou branquinho depois que eu passei em todo... só passei aí, não passei no tijolinho, não, tá? Mas fica oleoso. O que é que a gente vai fazer aí? E depois a gente pega um paninho e passa pra tirar a oleosidade, tá certo, gente? Então, em trabalhos de garrafa e tudo mais, esse verniz não serve, tá? Tem outras receitas aí no canal. E é isso aí, gente, ó. Depois de pronto, tá tudo lindo. Totalmente reformado o quarto de Arthur. Quer dizer, ainda não, porque ainda faltam mais coisas que eu vou trazer mais ainda, né? Porque a gente nunca deixa acabar e ficou assim. Eu adorei, adorei, adorei. A única coisa que eu não gostei foi aquelas folhinhas lá no cantinho, tá? Isso é que tá me estressando, eu vou dar um jeito de tirar. Agora, gente, vamos aprender a fazer a tinta que fizemos no marmorizado? É fácil. Você vai precisar de óleo, cola branca e pigmento. Então, eu coloquei 100ml de óleo, tá certo? Um copo de cola. Isso aí é um copo de 200ml, tá? Aí a gente vai, mistura, faz um verniz, tá certo? Mais uma vez, esse verniz só serve pra fazer a nossa tinta. Aí, você vai acrescentar cinco, ou melhor, sete tampinhas de pigmento marrom, misturou. Aí que misturou bem, você vem com cinco tampinhas de pigmento amarelo, mistura novamente. E finaliza com quatro tampinhas de pigmento vermelho. E ficou assim a nossa tinta. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau!